. Eu to filmando aqui porque vai dar emoção, se você falar que não vai dar emoção eu vou nem filmar. Maravilha! . É 6 segundos! Pode acabar! Aaaaaaah! A contagem negressiva, ó! 9! 8! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Que minuto! Vai ser punido por causa de agressividade, hein? Atenção de jogadores? É! Atenção de jogadores Atenção de jogadores Queimada, cara! Chega! Chega, cara! Acabou, acabou, acabou! Magia, magia! Atenção de jogadores Atenção de jogadores Tá correndo! Excorrendo! É que vai para! Atenção de jogadores Atenção! Quem representou order Ó! Não, cara, mas o jogo engana, ele aparenta que é uma rampa, não é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Puta, ganhou de mim, cara. Bate não, Bruno. Ah, Bruno, caiu nisso. Olha só, olha aí. Desculpa. Eu vou cuidar. Mas de onde você vai? Com essa cama aqui. O cara não vai cuidar da cama. Qual vai ser a diferença? Ai, pô, o que foi possível? Tô ganhando, doce. Naquela experiência, vai dar um batidão nesse muril. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Parece o Zan de Munir lá, vé. Esse cara aqui não perdeu nada, hein? Agora que eu vou colocar no carro, né? Você pega uma vez em cima, você pega uma vez. Você pega uma vez em cima. Se não, toma duas vezes. Me dá um ato. Tem um ato. Não tem um ato. Não tem um ato. Você pega uma vez em cima. Você pega um ato. Você pega uma vez em cima. Você pega uma vez em cima. É só acostumar, cara. Você botou a vida dele. Agora não sai nem dele. Isso, mal. Olha só o cabalho. Tá trabalhando. É. Deixa eu bater, 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 bater. Chegaria um pouquinho assim. Aí você começa. O problema do jogo é o seguinte. O cara passa na segunda barra e ele vai ativar aquele modo especial. Aquilo ali, cara, errando a tua life com nada. Aí, cara. Todos eles três. Só que você tem que saber chegar atrás. Se o cara ficar fugindo... É magia também tem, não? Não, não tem. O que tem é o seguinte. Você tá dando combo de porrada. Se você segurar pra cima ele levanta o cara. Faz um combo no ar. Se você segurar pra baixo ele faz um combo no ar. Se você segurar pra baixo ele faz um combo no ar. Vai lá. É isso, vai lá. É isso, vai lá. É um polígono. Três lados. Tem um combo, velho. Ele tava entendendo. Você tá perdendo o botão de trás aqui, papão. Ah, ele tá perdendo a minha. Tá filmando em segundo? Não. Essa foi boa. Seu primo, pô. Ele tá comprando a minha costada da força porque eu não tenho certeza. Tá filmando? Tá com uma pauta, hein? É a hora agora, hein? Mostrado que queimou o copo. Ah, eu morrei, velho. Olha a ligança que eu ia agora, hein? Vamos morrer? Não, pô. Confio, pô. Tem que ter pensamento por cima. Vai lá, pô. Morrei. Virei, cara. Virei. Você viu o bolsa também no início? Reação. Reação. Finalmente foi derrotado. Não caiu. Não caiu. É uma lenda que termina a peça. O Kibe ganhou. O Kibe... O Kibe... Qual a nome do outro que perdeu? O Kibe ganhou. Neige. Neige. Ó, três vezes você confluiu Neige com mulher, hein, rapaz? Tá feio, né? Não é isso que não. É, o cara foi de mesmo cabelo grande ou mulher. É, eu já esqueci também. Que merda que é essa, cara? Eu só quero que esse velho desgramante, cara. O velho sou eu, rapaz? É eu que sou o velho. Ah, eu me dai. Ah, é? Cara, só caixa esse velho inútil. Como que troca o bricinho de luta dele mesmo? É, só os três chutes. Ah, só os três chutes. Uma vez troca, outra vez troca. Ah, é? Carai. Eles não vão fazer nada. É o mais poderoso da história. Não sou muito homem. Eu vou te dar uma vez, cara. Tá igual. Não vou te dar uma vez. Nossa! Não, não é perfeito mais não. Ah! P***o, cara! Ah! Desiste, cara. Toma! P***o! Deve ter desistido aí, rapaz. Pessoa, péss que aí não. Péss que aí não. Ah, pela dor de boquinha. Pessoa, pô. Pessoa, pô. Pessoa, vai, vai. Vai lá, assim, só... Não vai, eu. O que acontece no jogo que tá mexendo? Desculpe. Que reação, hein? Vamos lá, vamos lá. Mãe, você começou bem, cara. O cara tá subindo uns golpes, tá gravando soco. Isso é muito útil. A explicação do cara aí. Como é que é a explicação? Como é que você perdeu? Como é que você perdeu? A explicação, cara. E cá, ele tem golpes que você dá soco e sai chute com ele? Não, mas é sério. Eu pulava. Você ganhou, cara. Como é que foi a reação? Tá muito fraco. Mas é ruim, já perdeu? Não. Fazer como você agora, vou pegar o controle. Tira muito bom os golpes. Tiramos muito bom os golpes. Tira muito bom os golpes. Tira muito bom os golpes. Ó, ainda tô na lanterna. É, tava lá, ó. Já tava lá. Já tava lá com o pão do negócio, lá. Já foi com os treinadores ali. Já foi com os treinadores. Não sei quanto é que vai ter feito lá. Segura ser jogo. Não sei, porque não é. Mas a partida tem que ser inferior, não é? Não, mas a partida tem que ser inferior. Não, mas não, mas não. Pão Pão Café. É um tuteiro. Não pode ser, né? O cara não mexe, cara, é um ataque estranho, mano. Olha lá, velho. Acabou a luta, velho. Acabou a luta. Acabou a luta. Acabou a luta. Caralho, meu, olha isso. O cara é o três voador. Não dá pra lutar. Nervoso. O Robert é nervoso. O Robert é nervoso. Você deixou ele ganhar a primeira só pra ele pensar que é assim. Quem der, dá pra ver isso. Sempre é bom luta. Sempre é bom luta. Não dá pra lutar. Não dá pra lutar. Não dá pra lutar. Não dá pra lutar. Só tem um esforço. Só tem um esforço. Não dá pra lutar. Ah, nem por cima. A raça minha vai correndo. Oh, é. Eee. Se defende, menino. É a gente pegando a pele. Não, só foi igual. Só foi igual. Eu fiquei só foi igual. É isso aí, cara. Vai de frente do outro. Tentando sair daqui, velho. Tem mais chica ali, ó. Tem mais chica ali, ó. A música, cara. Porrada, eu não quero dar um pouco! Muda, cara! A Doug, a Doug, você não deu com o Doug... Os caras não treinam os botas, ele... Ih, reage, filho! Que vergonha é essa, treinou... Uma noite inteira, hein? Esse cara não consegue olhar com esse cara, tem os únicos que eu não sei trabalhar! Cara, não é alguma coisa, levar percente, cara! Tem dó do cara, pô! Um, dois, três, quatro, sete! Marcou, percente! Marcou, percente! Ah! Eu não sei, eu acho que eu não sei muito bom! Que isso, percente, vai final! Pronto! Que batom, eu tô triste! Não vou, não vou, não vou! Ele ficou até desconsolado! Quê?